Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos E se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha e estiverem seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz deste amor Só depois que a gente perde o que tinha Vendo a casa tão vazia, se aprende a dar valor Só entende quanto dói a dor do espinho Quem cansou de ser sozinho e perdeu a sua flor Só quem viu a solidão da madrugada E sonhou com sua amada E foi dormir com a saudade Quem ouviu a voz do coração mentindo Sabe que eu estou sentindo Quando amor é de verdade Só eu sei Perdi sem querer te perder Sofri te fazendo sofrer Agora cansei de chorar Só eu sei Na raiva eu quis te esquecer Mas teu amor me fez entender Nasci de novo pra te amar Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu falo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar no meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Se eu quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim